Olá, semana começando. Hoje é segunda-feira, 15 de abril, Estação Cultura está entrando no ar. A gente hoje visita uma exposição que mistura livros raros, primeiras edições da literatura mundial e interatividade. Babel Infinita está na Biblioteca Pública do Estado. Vamos também conhecer as histórias que são contadas no espetáculo Curiosamente. Quem veio tocar aqui para a gente no estúdio é o pianista e compositor Luciano Leões. Um sarau em oito histórias, assim é Curiosamente, o espetáculo que preenche o fim de semana do Teatro do Sesc aqui em Porto Alegre. Contando estas histórias estão o Oscar Sinich, o Evandro Soldatelli, musicados por J.H. Souza Gomes. O Oscar e o J.H. estão aqui conosco no Estação para também contar para nós do que se trata esse Curiosamente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui novamente no programa, né? A oportunidade de divulgar os trabalhos da gente. Enfim, curiosamente, do fim do mundo ao começo, e esse é o título, são as histórias que a história não conta. São histórias reais, histórias extraordinárias com personagens incríveis, reais, verdadeiros, que trazem a magia do mistério de coisas que de fato aconteceram e ninguém, na média, fica sabendo, né? E são acontecimentos impressionantes que mudaram a vida daquela pessoa e mudaram, eventualmente, as circunstâncias daquelas pessoas e das pessoas que estavam juntos. Então, acho que as histórias são, nesse sentido, acho que são muito importantes as histórias, e trazer essas histórias que a história não conta. O que você acha, J.H., disso tudo que eu falei? Eu acho que você não falasse das mulheres maravilhosas que aparecem durante o espetáculo. E também a música incrível do Bob Marley, que, aliás, que cancho, hein? Esse filme, documentário maravilhoso que está aí, né? Rodando, as pessoas estão encantadas. E a gente teve a felicidade de poder retratar, em dois momentos distintos, a participação do Bob Marley na nossa cultura, na formação desse... Esse amálgama que forjou o século passado e essa música que transcende, né? Porque o Bob, falando de paz, falando da possibilidade do amor, ele vem se mantendo dentro da necessidade diária que o curiosamente traz em suas histórias. E as pessoas, as mulheres brasileiras, a brasileira, o poema... Então, tem muitos personagens incríveis que são praticamente desconhecidos. Por exemplo, a vida incrível da poeta russa Anna Akhmatova, que é inacreditável, as coisas que ela fez. A brasileira Maria Martins, grande artista plástica, escritora, poeta, e que praticamente desconhecida e é brilhante, assustadoramente talentosa. E outras mulheres incríveis que vão aparecendo durante o espetáculo. E homens, também, grandes homens, como o Bob Marley, que ele falou, como Albert Einstein, Goethe, o grande poeta alemão, Goethe. E muitos outros personagens, o astrônomo, o Kepler, histórias impressionantes. E por aí vai. Então, são de verdade extremamente curiosas as histórias. Não está esquecendo do Velho do Restelo, não? Tem até o Velho do Restelo. Tem o Velho do Restelo. Com o personagem maldito e maledicente de Luiz de Camões. Está retratado no espetáculo também. Pois é. A propósito, tem um propósito, né? Pois é, a propósito dos propósitos, como é que foi, do ponto de vista musical, poder ilustrar essas biografias tão diversas, tão ricas e tão pouco conhecidas também? É verdade. Como é que foi esse desafio? Eu fiz uma canção, que é uma curiosa canção, que é uma canção que a gente toca no final do espetáculo, que retrata um pouco dessa fragmentação da história. Mas o JH, que é o responsável pela trilha toda feita ao vivo durante o espetáculo. E eu acho que ele pode falar melhor dessa área. É, na verdade, foi um... É um periscópio. A gente vai montando e colorindo. Eu tenho esse hábito de pensar a música como uma montagem de cores. Então, a gente vai dando os sabores a cada momento com músicas gravadas e com músicas executadas ao vivo, não é? Que vão dando esse ritmo. Mas isso não é periscópio, Jotar. Isso é um caleidoscópio. Claro, errei o nome. E essa dinâmica, esse improviso, essa sintonia... Mas essa é a dinâmica do espetáculo. Ou a sintonia, porque vocês já se conhecem há muito tempo. Como é que vocês tiveram esses percursos em paralelo, mas em alguns momentos que coincidem. Essa parte deixa eu responder. Na verdade, esse espetáculo é conduzido por um cavalinho cordeirosa. É um pônei cordeirosa que eu gentilmente surrupiei da minha filha, que está nos assistindo aqui atrás das câmeras, que também é a nossa coreógrafa, a Geórgia. Então, esse espetáculo vai tendo esses sabores distintos, porque temos momentos muito dramáticos, que traz um texto brilhantemente conduzido e pesquisado pelo Oscar. E ele, a partir destes momentos tão distintos, é que o sabor do espetáculo se dá. Porque, afinal de contas, e casualmente no final do espetáculo, todo mundo acaba cantando, batendo o pezinho e sendo feliz. É o que tem nos dito por aí. Isso aqui é uma canção do voluntário russo, que a gente faz aqui. E vai indo, eles vão dançando essa música, e vai chegando, e vai evoluindo, até que chega dentro da personagem e cai loucamente, profundamente, dentro da ação dramática, a canção, a melodia, a música, a dança e a dramaturgia que entra trazendo a história toda. E por aí vai, é mais ou menos assim o espetáculo. Tem toda essa levada. Que maravilha. Na verdade, eu definiria o espetáculo com essa mistura entre o amor, o humor e a música. Exatamente. Com um texto que é incomum para o que a gente convive, porque obriga as pessoas a pensarem, por exemplo, no Etna. Fala mais aí do Etna, meu. Então, a gente costuma dizer que o Goethe teve essa visão de um teatro de frente para o vulcão, que mais do que uma descrição da paisagem no local onde ele estava, é também uma metáfora para a intensidade dramática dessa arte, da arte teatral que nós estamos falando. E, de fato, ele estava num teatro que era exatamente de frente para o vulcão, e aí ele teve essa visão. Uma visão que é do belo e do transcendente ao mesmo tempo, e é isso que nós colocamos dentro do espetáculo. Ou procuramos colocar, né? E a gente pode conferir mais uma palhinha. Antes disso, a gente chama aqui o serviço para deixar registrados. Chama o serviço. Fazer mais uma vez a lembrança. 18, 19 e 20 agora de abril, a partir das 7h30, ali no Teatro do Sesc, que é super bacana, no centro de Porto Alegre, no Alberto Bins. Está ali o endereço na tela para o pessoal acompanhar. Curiosamente, Oscar Sinch, também o J.H. Souza Gomes, acompanhados também do Evandro Soldatelli, que integra a equipe de Curiosamente. Então, a gente encerra a participação de vocês com mais uma palhinha. Pode ser? Tem mais um registro? Eu vou tocar a música tema do espetáculo, a Curiosa Canção. Então tá, fica o convite para todo mundo. Então tá, gente. Estão todos convidados. Pelo amor de Deus, vamos lá. Pelo amor de Deus, vamos lá. Tempo tartaruga enfrenta estrelas tão distantes, cemitério de elefantes ao sol. Cosmos com mensagens intrigantes, semideuses navegantes, reluzente farol. Um profeta em trapos vesgo, fuma e toma uma outra dose mais fatal. E o carro alegórico do século, em torta e rande, trava no sinal. Caverna da ilusão, Fugir e revelar Para sempre o coração Da serpente Dos tantãs Do papalau Caverna da ilusão Fugir e revelar Para sempre o coração Da serpente Dos tantãs Dos tantãs Dos tantãs Do papalau Oh, yeah! Curiosamente. Que maravilha! Obrigada, J.H., Oscar Sint. Uma alegria recebê-los. Obrigado, Guilherme. E agora a gente recebe o Luciano Leães, que está se preparando para gravar Seu primeiro álbum em New Orleans. Quase 30 anos de carreira, Prêmios Açorianos de Música na Bagagem E agora essa ponte definitiva Na capital mundial do jazz. A gente conversa daqui a pouquinho com ele, Porque a gente segue com mais música Aqui na Estação Cultura. Bora lá! O Dili Maneco 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 Que beleza, hein? Daqui a pouco a gente curte mais a música de Luciano Leães. Obras raras e primeiras edições da literatura mundial Estão na exposição Babel Infinita, Que ocorre na Biblioteca Pública do Estado até o final de junho. A iniciativa é da Secretaria Estadual da Cultura E a reportagem da Dalva Bavaresco. A mostra é uma verdadeira viagem pela história da literatura ocidental. Reúne quase 400 obras do acervo privado do médico gaúcho E amante dos livros, Gilberto Schwarzman. Desde a adolescência, ele coleciona edições raras de obras-primas. Publicações que vão desde o século XVI até os tempos mais recentes. Aqui nós temos representados provavelmente os grandes clássicos da literatura de todos os tempos. A Divina Comédia, do Dante Alighieri, A Ilíada, de Homero, O Dom Quixote, de Cervantes, As Mil e Uma Noites, Ulisses, do James Joyce, As obras do Kafka e as obras de Proust. Para expor essas raridades, Schwarzman se valeu do olhar E dos textos do escritor e crítico literário argentino, Jorge Luiz Borges. O nome Babel Finita é inspirado num conto dele, chamado A Biblioteca de Babel. Que é um conto do Borges em que ele fala sobre uma biblioteca Que representa infinitos hexágonos Em que o dia que o homem desaparecesse da terra, Ela seria o testemunho da nossa passagem por aqui. Depois de ser apresentada na Academia Nacional de Medicina E na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, A exposição chega à Biblioteca Pública do Estado, repaginada. É o sul finito de Borges, com curadoria de Facundo Sarmiento E ilustrações de Zorávia Betiol. As exposições são muito importantes para fazer essa parte de atração do público. Nós sempre apostamos nesse segmento para fazer essa atração E fazer o estímulo à leitura, né? E a exposição também usa tecnologia para trazer interatividade. Agora, por exemplo, vou ter oportunidade de conversar com o Borges. Olha só. Borges, gostaria de saber o que você está achando dessa exposição Aqui na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. É a inteligência artificial dando vida ao escritor que faleceu em junho de 1986. Também são exibidos vídeos com trechos de entrevistas dele. Você imagina que a gente está juntando obras de 1.500, de 1.600 E trazendo a tecnologia dos dias de hoje. Então, isso certamente vai atrair muito esse público mais jovem Que vai se divertir com essa brincadeira, né? Com essa questão da tecnologia misturada aí com a literatura. Cada estante representa diferentes momentos da história literária E a brasileira ganhou uma sessão especial. Aqui tem edições raras de autores como Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa E muitos modernistas. Ao lado, uma sessão de arrependimentos. É uma seleção de obras prontas para serem impressas e chegarem ao público E o autor tem os seus arrependimentos. O que ele fez de mudanças assim? Então, tem belos exemplos ali e uma joia rara, digamos, da coroa gaúcha Que é um original do Érico Veríssimo, A Volta do Gato Preto Todo ele original com as correções que o próprio Érico fez antes de mandar para o prelo Grupos podem agendar visitas Nós estamos recebendo grupos diversos, podem ser de crianças, de adolescentes, de adultos, de idosos Enfim, quaisquer grupos podem agendar a visita Teremos mediação aqui na exposição E também visita guiada na biblioteca como um todo A mostra fica em cartaz até 29 de junho, de segunda a sábado A entrada é gratuita Eles dizem que é um mínimo, que é um mínimo, que é um mínimo, que é um mínimo E nós podemos fazer melhor e sim e esperar E a vida é agora o final do E eu sei que às vezes é difícil Então, a place é só Let's go Let it flow Dout em mim Put your hand in mine Give yourself some time Put your hand in mine Be yourself don't hide Your sparking soul Put your hand in mine Give yourself some time Give yourself some time Give yourself some time Put your hand in mine Put your hand in mine Give yourself some time Give yourself some time Put your hand in mine Put your hand in mine And everything will be all right And I'll put a hand in mine Put your hand in mine The world is upside down But we can turn it around What's lost will be found And we can turn it around I'll never let you down I'll never let you down They say it's a mean, mean world Did you ever get the blue? Look at that wonderful jazz, blues, R&B, Luciano Leões transita nas teclas do piano há quase 30 anos nominando a música. E agora vive a expectativa de gravar seu próximo álbum no berço do jazz, New Orleans, nos Estados Unidos. Ele conta agora pra gente essa história. Seja muito bem-vindo, Luciano. Prazer te receber. Sempre um prazer estar aqui, poder mostrar a nossa música. Um lugar tão especial. Agora 50 anos, né? Tive o prazer de participar também das celebrações. E vai, é um momento muito importante, né? Agora é um estágio simbólico, né? Muito, muito simbólico. Eu acho que é importante a gente pensar a vida dessa maneira. Eu toquei ontem lá na sala de jazz, Geraldo Flack. E eu tava falando sobre isso, né? Que a gente tem... A vida é um período de tempo que a gente tá aqui, mas tem a existência que é tudo que a gente constrói e faz ao longo desse tempo, né? Como a gente usa esse tempo, né? E agora, com certeza, vai ser um momento muito importante dessa minha vida, um marco. Porque depois de me apresentar lá, ter sido o primeiro pianista a tocar lá no Museu do Jazz de New Orleans, eu recebi esse convite do Jake Eckert, né? Produtor lá de New Orleans, que já ganhou Grammy. Premiado, né? Premiadíssimo. E com músicos que são músicos que eu escutava nos discos, assim, né? Então foi tudo meio de última hora, como normalmente é na vida, e a gente tem que sair correndo atrás, assim, né? Pra as coisas acontecerem. Mas eu acho que se a gente foca, as coisas acontecem. Mas, dessa vez, agora, eu preciso da ajuda da galera que gosta do meu som também, né? E que disco é esse? O que você tá preparando pra gravar? Por enquanto vai ser New Orleans Sessions, tá? Mas, como sempre, eu tenho certeza que ao longo do processo, muita coisa vai mudar. Eu sempre, eu tenho... Eu abri a gaveta de demos lá em casa, tinha umas 40 músicas, que viraram 30, que depois viraram 15, e provavelmente vão virar umas 10, 11. Mas eu já tô vendo que, assim, eu vou gravar com os músicos de lá. Eu também quero gravar com a minha banda aqui, quero misturar. Porque eu tô num momento da minha carreira que eu acho que tá muito voltado pra essa... Ampliar, assim, os horizontes, entender um pouco melhor a música que eu toco, a música que fez com que eu tocasse piano. E eu acho que sempre é um processo de autoconhecimento também, né? A gente acaba se conhecendo melhor quando grava um disco. Então, vai ter elementos do... Eu aprendi a tocar piano ouvindo blues, praticamente. Logo, eu já descobri os pênaltis de New Orleans, então eu fui pro jazz. Mas, ao longo do tempo, eu acho que rola muito essa visão, né? De querer voltar pra onde a gente... De onde a gente veio, de onde a gente nasceu, né? Então, o Dilly Maneco, a primeira música que eu toquei, por exemplo, é uma baneira, que às vezes parece tango, às vezes parece blues, às vezes parece jazz. A baneira é a origem desses ritmos, né? Que eu fiz pro Voe e pra Val, o Dilly Maneco, que dançava um tango na sala, onde tava o piano, onde eu aprendi a tocar piano. Então, acho que eu tô nesse momento, assim, introspectivo de resgatar minhas origens, assim. E vivendo essa experiência, não é? No berço do jazz, não é, Luciano? O que você imagina que possa abrir de portas, não é? Que trocas podem surgir dessa experiência, afinal, é o lugar onde tudo acontece, não é? Sem dúvida. Eu falo que quando eu tô em Neolins, parece que a vida está passando em vários lugares, e ali parece que ela passa com mais intensidade, e as coisas acontecem, né? A gente chama aqui de sincronicidade, lá eles chamam de Serendipity. E muitos falaram pra mim que algumas pessoas vão lá e estão nesse fluxo de vida, assim, e eles sentem que eu tô ali também. Faz uns 10 anos que eu vou pra Neolins tocar, então eu sinto que cada vez que eu vou, algo novo acontece e me impulsiona, assim. Mas, ao mesmo tempo que eu me sinto cada vez mais presente, mais parte daquela história toda que acontece lá, eu acho que também a gente acaba tendo essa sensação de pertencimento ao lugar de onde a gente nasceu, onde a gente se criou, onde a gente fez música também. Então, é interessante que cresce essa paixão pelos dois lugares juntos, assim. Que legal. E como é que o público pode participar, né, desse processo tão importante pra ti nesse momento da tua trajetória, né? Que o público que já curte o teu trabalho pode ajudar e colaborar pra esse novo estágio. Bom, eu sempre digo que somos músicos independentes, mas na real nós somos muito dependentes, né? A gente depende muito de quem gosta da nossa música, isso é muito legal. Então, quem quiser colaborar, me ajudar a realizar esse sonho de gravar o meu disco lá em Neolins, entra no site bemfeitoria.com.br barra Luciano Pianista, tá? Ou me procura nas redes aí, né, que manda mensagem lá que eu passo direitinho como é que funciona e tudo mais. E também pode entrar na minha lista lá pra saber quando vai ter show e tudo mais. É sempre bom ter contato com a galera que gosta da nossa música. E tá estruturado também com esquema de recompensas, isso tudo também? Sim, tem muitas recompensas ali, bem legais, assim. Conta um pouquinho pra gente ter uma ideia. Tá bem variado. É fundamental falar de recompensas de grandes apoiadores que estão me ajudando muito, me incentivando muito, que é a Baden Torrefação, tem café da Baden, né? Monte Astral, vinho, Monte Astral que é sensacional, vinho natural, vinho consciente. Também tem que falar da Camila, que é Strasburg, que me ajudou muito a criar o financiamento coletivo lá dos Amigos do Teatro São Pedro. E daí tem também, pode contratar show através do financiamento coletivo, aula de piano, pré-produção de música lá no meu estúdio do Arco. Além de, obviamente, ter contrapartida com disco, com material inédito, pôster de uma artista lá de New Orleans, a Mônica Kelly, que faz as artes do disco, e vários outros aí, que é só entrar lá no site pra conferir. Que bacana. Vamos lembrar, então, o site. Então, o financiamento coletivo está no ar até 12 de maio, pelo benfeitoria.com.br barra Luciano Pianista. Lembrando, então, vamos deixar esse recado final. Já, na menos de um mês aí, o pessoal já pode chegar lá pra escolher suas recompensas e poder participar e contribuir com esse processo também. Luciano, um prazer enorme te receber aqui no Estação Cultura. Sucesso aí com a campanha. Prazer é todo meu, sempre prazer estar aqui. Obrigado. Obrigada, Luciano. E o Estação Cultura, desta segunda-feira, está terminando. Nos vemos amanhã, a partir das duas da tarde. Mas não esquece que hoje, às dez da noite, tem a reapresentação deste programa. Isso mesmo. E também dá pra rever estes e os demais programas pelo YouTube da TVA. Encerramos com mais uma música do Luciano Leães. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. TVA Bug, então. 50 anos da TVA, TVA Bug. Tchau. 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 Tchau.